Teve uma contusão aqui, aparentemente na panturrilha Uma contusão séria, considerado, realmente veio no sacrifício, veio na luta Tá chegando aqui o atendimento médico já 3 meses no mínimo Tá muito... Tá o que? Tá... 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 É, se foi sendo uma pedrada rasgou muito Será que rasgou? Pô, ele é tão diferente, você viu como ele chegou? Não, mas... Não, eu quero dizer pra ele chegar aqui é porque foi alguma coisa muito... Não, é porque ele queria chegar, ele poderia ter parado ali Até andando, né? Não, ele poderia ter largado da prova, ele não quis largar da prova Ele já tem idade, né? É... Rasgar o músculo, é Que tá atento aí, bora 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 Vai ali, vai ali, vai ali Aí o Tarcísio Carlos Santoro Já chegou, valeu Tarcísioão Eu tô com o Gerardo aqui sendo atendido Foi pra tranquilizar realmente aí a galera, tá tudo bem com o Gerardo, tá sendo atendido Foi pra proteção realmente, e chegou só que o filho, chegou na raça Como a qualquer ser com o Gerardo, o Gerardo é um dos nossos heróis Aqui no criatlo do Rio de Janeiro Vai lá, vai lá